O que é o Pesca? O que é o Pesca? O que é o Pesca? Boa amigos pescadores Hoje um videozinho Não é de pesca Não é unboxing Vocês já devem ter visto algum título que eu coloquei ali É... Eu recebendo uma encomenda Não seria encomenda Eu recebendo uma encomenda dos correios Olhei um nome que eu não lembrava assim De cabeça, ué, não comprei nada Meus pedidos da loja Estão tudo em ordem E abri, ó, caixinha do correio Abri dentro Outra caixinha, ué Aí vamos lá, abri a caixinha Tirei um pouco do enchimento Pra guardar o material Uma cartinha Dando ali, dali e tal Agora eu passo pra vocês ali Olhei no fundo da caixinha Uns presentes, cruzado Presente de inscrito Olha aí Eu ganhando presente de inscrito Já me sinto abençoado só com isso, né? Pessoal ali O cara gastando O Sedex O envio pra gente Pra mandar um presente Eu fico feliz demais com isso Olha que o galo me mandou As moscas Pra pescar de fly Tipo andino, se não me engano Eu do fly não decorei nada ainda Eu tô aprendendo, tô começando Tipo num frogzinho Pra pescar traíra Todas as iscas com anti-enrosco Não usou Passar no capim Anti-enrosco Me mandou dois antipondinos Uma meia-água ali Pegar tornassol Com isso aqui ainda Pro nosso galo E os frogzinhos Enrosco aqui Vão pegar umas traíras com eles No meio da vegetação E no meio do capim Eu fico muito feliz Mas que fosse uma esquinha Um presentinho simples Pra mim não tem valor Olha aí Quando veio, chegou no correio ali Nosso amigo Eu não vou dar o nome dele, acho Porque ele sabe Ele tá olhando o vídeo Porque a gurizada é campeã de pedir Tem uma gurizada nova aí Que passa o dia pedindo coisa pra gente Então nosso amigo de Araucária, Paraná Mandou ali inscrito Que acompanha o trabalho no YouTube Em pé da gente Apresentando Grapando vídeo Agora mesmo são Sete e meia da noite Eu acho que com o horário de verão Ainda tá claro A gente tá trabalhando aí A galo velho mandou que gosta Ver as pescarias de Dourado Traíra no Rio do Sul Que também pesca de caiaque Recentemente vi um vídeo meu Pescando fly com popperzinho Tentando pescar de fly Se eu trair as em ação A toa ali pra nós Vamos ver Mas mandando umas iscas de enrosco Que ele pesca bem no capim alagado Pra não se enganar com o tamanho do anzol Que o anzol fisga bem Mas eu sei esse anzolzinho aqui não tem Ela colocou na boca tchau pra ela Vamos ver o que mais que o nosso amigo mandou ali Fisgou muito bem Que faça bom proveito Parabenizando pelo canal E um forte abraço E um forte abraço Ica no chão não Fica aqui que tu vai só pra água Vai no galo velho Fico muito agradecido Com o presente Até Hoje é terça-feira Domingo à tarde Eu dei uma treinadinha no fly Na parte de casa ali Tem pouco espaço Mas tava tentando ela treinada Pra poder Usar bem as tuas crianças aí Vou ter que adaptar o meu líder Que eu sou muito bagual As coisas pesadas ali Uma isca pesada Vai ficar muito grosseiro Pra tua mosquinha mais finesse Vou botar um líder mais fino ali Pra funcionar bem Mas Ficou muito agradecido Tá aí gurizada As Moscas do nosso amigo aí ó Duas Tipondina E dois Frogzinhos E atrás tá nossas iscas aí ó Painel da óplias Muito agradecido Muito obrigado galo velho Não vou falar teu nome pra gurizada Não ia atrás ficar te pedindo coisa Um abração a todos Boas pescas E vão se divertir com isso aí Gracias galo